Alô, alô, atenção! Vai começar agora o Cassino do Chacrinha! Ele merece! Ele merece! Daí a sorpresa de todos os amores que eu tenho! É com muita honra e com muito orgulho! Grande Rio, a minha maior paixão! Meu iaia, quando a sirene tocar A massa toda cantar Vai para o trono ou não vai? Deixa a crete o bumbum rebolar Eu vou brilhar na TV, ouvi de novo dizer Oh Terezinha! Oh Terezinha! Vai começar mais um Cassino do Chacrinha! Oh Terezinha! Oh Terezinha! A grande vinha é o Cassino do Chacrinha! O show não terminou Vou desfilar nos braços do meu corpo Outra vez vou ficar Maluco Beleza! Maluco Beleza! Agora planta coração Alegria, alegria É o pão da canção Sou o velho guerreiro Um bom mecanista Eu não vim pra explicar Eu não? Vou te confundir Se eu cozinhar Se eu cozinhar Leva o troféu Abacaxi Bahiana Eבעiana O seu balanço é minha Não me うl Rorya O preto e o branco da televisão Nas ondas do rádio, tocando amores A luta pelos bastidores Minha flor linda, a flor mais linda Desabrochou! Chapinha! Morada que batiza o meu sucesso São tantas emoções, eu te confesso Sou o relato, aquele abraço Recife! Em surubina, seu remenino No preto dessa gente arrecada Vamos acabar, nunca, 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 nunca Não olhar, quando a sirene tocar A massa toda cantar Vai para o fono, não vai! Deixa a net e o bumbum rebolar Eu vou brilhar na TV, ouve de novo dizer Roderezinha, Roderezinha Vai começar mais um casinho do Chapinha É isso aí! Ó Terezinha, ó Terezinha A grande vinha do casinho do Chapinha O show não terminou Não terminou Vou desfilar nos braços do meu povo Outra vez vou ficar Maluco, beleza Agora aguenta, coração Alegria, alegria É o tom da canção Sou o Tério Guerreiro O Tério Guerreiro O Tério Guerreiro O Tério Guerreiro Quero vê-la sorrir Quero vê-la cantar Se é Maria ou João, deixa pra lá E por falar em saudade O peito e o branco da televisão Nas ondas do rádio Tocando amores Mulher A luta Pelos padradores Minha flor sulzet Minha flor sul作 para a ronda A cor mais linda Descapou show шacrinha Morada que batiza o meu sucesso Soltando as emoções, eu te confesso Sou adiado, aquele abraço Recife, é como que nasceu o gêmenino No peso dessa gente arrebatada Vou me acabar, vou dar uma barrigada Quando a sirene tomar, amassa toda a planta Vai para o trono, não vai Deixa a frente, o mundo reformado Eu vou brilhar na TV, ouvi de novo dizer Ó Terezinha, ó Terezinha Vai começar mais o cassino do Chacrinha Ó Terezinha, ó Terezinha A grande vial do cassino do Chacrinha Alô, E-M-C, ou Chacrinha está na grande brilho Abelardo Barbosa Te arrepiou E-M-C, ou Chacrinha está na grande brilho E-M-C, ou Chacrinha está na grande brilho